O Brasil, Flash TV Internacional, aqui com grandes talentos brasileiros, 2016, Switzerland. Apresento a vocês, amadinha de vocês, desse ano, Gretchen. Sou a dindinha de vocês. Mas se vocês pensaram que a gente ia fazer fofoca ou bater algum papo aqui, Gretchen, fala pra eles. Não, não. E tem uma coisa. Como você é produtora do evento, você está dentro do nosso bate-bolta. Também, também, também. Então, a primeira inspiração que te faz cantar. O amor pela música. Uma inspiração que te faz estar aqui. É difícil responder. Meme! O respeito pelas pessoas que me convidaram. Tá bom, você é do meu grupo sozinho. Playback ou banda? Banda, sempre, ao vivaz. Por quê? Porque eu acredito que o playback desvaloriza um pouco o músico em si, o nosso trabalho em geral. Não só, eu acho que é uma coisa limitada. E ao vivo é sempre melhor. Acredito que a maioria de todos os músicos aí, cantores, banda, sempre vai lá. O que não pode faltar numa performance? Alegria. Muita alegria. O que não pode faltar numa performance? A performance em si. Ah, ok. Saiu bem. Um bafão. Um ídolo. Além do cruz. Vai lá, madrinha. A situação da MPB hoje no Brasil. É delicada. Eu acho que é delicada. Eu também acho. Ó, você só tá repetindo o que ele tá falando. Ah, não vai. Meme. 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 Fala, meme. Motivo pra todo mundo agora. Motivo da tua imigração. Minha mãe, minha família, já tem há muito tempo aqui. Aí eu era adolescente, vim pra cá. Passa, madrinha. A procura de uma situação melhor de vida, pra poder proporcionar um pouco de melhor de vida pra mim e pra minha família. Minha família. Meus amigos. Família. Olha, é eu, Nani. Madrinha. Bom, três estilos de música, rapidão. Forró, axé e samba. Forró, axé e pagode. MPB, Bolsonaro e House. Olha. Duas cantoras de samba. Alcione e... E... É... Meme. Meme. Vai, madrinha. Um ritmo contagiante. Vai lá. Axé, musica. Vai, samba. Ó, axé. Uma grande festa no Brasil. São João. Vai, madrinha. Agora, pergunta para todos. A nacionalidade da Edith Piaf. Francesa. Um vencedor do Oscar. Leonardo DiCaprio. Valeu. Vai madrinha. Um refrão da música da Ivete Sangalo. Poeira. 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 Levantou poeira. Ah, você não vale. Eu não lembro o nome. Meme. Comigo é na base do beijo. Comigo é na base do amor. Comigo não tem disso, me disse. Não tem chove, não mora desse jeito que eu sou. Então vamos cender ao Yuri, que também é baiano. Eita, agora o Meme. O Meme é Meme. Ok, ok, ok. Três escolas de samba do Rio. Beija-Flor, Mangueira e Portela. Vai, Madrinha. Uma Atriz de Novela. Meme. Esse foi um meme suspirado. É, foi. Glória Pires. Fernanda Montenegro. O Estar do Funk. MC... Mr. Catra. Aê! Passa pra eles, passa pra eles. Agora. MC Guime. Eu ia falar agora, MC Guime. Não, ele já falou, né? Anitta. Aê! Gente, pra todo mundo. Queen, uma banda ou Fred Mercury? Fred Mercury. Fred Mercury. Polêmico. Fred Mercury. Tudo errado. Queen é uma banda. Meme pra vocês. Eu achei que era pra escolher. Esse é o que é o que é, Ribeiro. Se saíram bem, grande. Madrinha, se saíram bem. Se saíram bem. Se saíram bem. Eu achei que era pra escolher. Ok. Vamos... Mas você sabe o que é, Ribeiro? Baiano. Não deu tempo de responder. Ele tava pensando. Sou recife. Vamos confirmar pra todo mundo, já que eles fizeram essa com o Fred Mercury. Uma banda de heavy metal. É... Metallica, não? Sleep Knot. Ok. Meme. 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 Continua. Uma cantora dos anos 80 ou cantor. Meme. 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 Dona Ivone Lara. Conga. 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 Peraí. Agora, conte dois cantores de pagode. Arlindo Cruz e Jorge Aragão. Passa pra eles também, Grete. Pagode? É. Pagode ou samba? Dois cantores de pagode. Pagode, Pissirica e Xande. Pagode e baile. Também, também vale. E a gente disse que vale. Meme. Alexandre Pires e Belo. Nada na cabeça. Olha, refrão. Vamos escolher um artista, Grete? Vamos. É bem famoso. Um refrão. Do Sidney Magal. Ah, valeu. Vai lá. Meme. Meme. Eu não quero ser o primeiro, não, Grete. Não é você. Peraí. Então, ó. Pensa que eu vou voltar. Tá bom. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Você. Ok. Então, então vamos passar outro refrão. Outro refrão de Roberto Carlos. E tem que ser diferente. Isso. Ele vai ser o último dessa vez. Esse cara sou eu. O cara que pensa em você. Lá nesse lugar amanhecer é lindo. Flores festejando mais um dia que vem vindo. Perfeito. Meme. Meme. Feche os olhos pra não ver passar o tempo. Que delícia. Sinto falta de vocês. É a madrinha de vocês. Muito obrigado. Bom apetite. Bom jantar. Aproveitem a festa. A festa é de vocês. Muito bom. Pode dar. Um abraço. Oi, gente. Foi maravilhoso. 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 Maravilhoso.